Música Fala galera da UFEMINARIA voltando com mais um video comentado para vocês E hoje estamos aqui no Ghost Recon Wildlands Cara eu estava muito querendo esse jogo E antes de começar qualquer coisa aqui Eu tenho que agradecer ao parceiro Favela Que me forneceu o jogo para eu poder brincar também Porque eu estava louco para jogar isso aqui Por enquanto não tem multiplayer Mas a Ubisoft parece que está trabalhando nisso E em breve a gente vai ter o PVP no Ghost Recon Até onde eu sei vai ser um PVP parecido Quem jogou lembra com o Ghost Recon Future Soldier Ou seja 4x4 e muito tiro e porrada de bomba Era ótimo aquele PVP Então parece que eles estão fazendo um esquema parecido com o Ghost Recon Future Soldier Inclusive parece que foram vazadas algumas fotos das classes Que haverão no multiplayer do Ghost Recon Wildlands E acho que se eu não me engano são 5 classes Tem uma, tem duas, eu acho que duas classes a mais Que a gente tinha no Future Soldier Enfim E falando no Future Soldier Olha a minha arma galera na minha mão Isso aí É uma ACWR Que era uma das melhores armas no Future Soldier Quem jogou sabe E se você for lá Aqui no Ubisoft Club Você consegue resgatar Essa ACWR aqui Vou mostrar pra vocês aqui Essa bichona aí Ela já vem exatamente assim Você não pode modificar nada nela Porque ela é a ACR Ela não tem caso O W Talvez por direito de nome E tudo mais É a ACR É uma ACW Personalizada Com a camuflagem do Future Soldier Lá no Future Soldier Eu usava ela parecida Só que essa mira aqui eu não usava não Eu usava a COG E se eu não me engano Ela tem do lado aqui Se vocês verem aqui perto da coronha Ela tem o nome De um dos personagens Do Future Soldier Rabiscado ali Então é o fuzil Do Cossack É Cossack É Cossack E é foda cara Linda demais Eu tô jogando com ela aqui No Wildlands Pra poder Matar a saudade Do Future Soldier Sobre Ainda assim Se você for lá no No Ubisoft Club Você consegue Desbloquear Vários trajes Temáticos Inclusive Do Future Soldier Aí que maneiro Você pode jogar assim Foda Traje tático Do Future Soldier Traje do The Division Muito maneiro Vou ver se eu trago Uma gameplay Com cada Traje desse Irado O traje do Assassin's Creed Muito maneiro Também O traje Do Splinter Cell Caralho Muito foda Splinter Cell Sam Fisher É igualzinho Do Blacklist O último Splinter Cell Que saiu E esse traje Aqui é especial O Terra Agonizante Então você libera Tudo lá Na Ubisoft Club De grátis Esses trajes Aí E eu tô com Meu traje Meu personagem É esse aí Bonitão Todo de preto Barba Tatuagem É o Soldado Playboy Óculos da Oakley Luva da Oakley E a Pau Dura Essência Bravo camarada Parabéns por defender O hospital Tá ligado Eu não tenho orgulho Em dizer que a gente Não conseguiria sem vocês Não esquenta Catar A gente coloca mais essa Na sua conta Tem outra coisa Que preciso pedir Antes dos homens Do El Emissário Atacarem o hospital Um dos meus Carregou um caminhão Com vacinas E tentou levá-las Para um lugar seguro Infelizmente Foi parado em um ponto De checagem da unidade E o caminhão confiscado É vital Que a gente Recupere aquelas vacinas O caminhão Está em uma base Da unidade agora Eu sei que estou pedindo Muito Mas francamente Ninguém mais consegue Fazer isso Entendido Vamos ver o que Podemos fazer Hum hum Ah tem mais uma missão Aí ó Então vamos abrir Um mapa aqui Vamos fazer Essa missãozinha Aqui agora Estel Eu quero que vocês O peguem de volta E levem-no Para o pessoal do cabelo Eles vão usar bem O material Totalmente Estelte Só que Meu irmão Comigo Não tem Lenga-lenga não Eu mato mesmo Quero nem saber Vamos ver que Merda Nós arrumamos aqui Galera Chegamos aqui Na missão Eu dei uma Cortadinha no vídeo Aí porque É Ficava Três quilômetros Da base Que eu estava Então Eu adiantei Um pouquinho O vídeo Aí Para poder Tem um cara Ali Enviando Drone Tá O maluco Já virou O maluco O cara ali Sniper Na torre Vou tentar Fazer A missão Aqui Todo Não Estelte Sem ser Detectado Mas vou Matar Vou logo Avisando Que eu vou Matar Porque o negócio É matar O negócio Aqui é matar Mas matar Na surdina No silêncio O cara ali Tem mais gente Lá Mas não dá Para ver Daqui Tem que chegar Mais perto Um cara Aqui Daqui Eu já perco O drone Um cara Ali Outro Cara ali Dois Cara ali Bom Eu não estou Com a minha Sniper Aqui Eu vou Trocar Aqui Porque Agora Vou precisar Dela Vou Pegar Aquele Cara lá Pássaro Pássaro da unidade Chegando Se abaixe Peguei Peguei um Tem que ter cuidado Com os helicópteros Porque os helicópteros Também Vem a gente Nessa porra Então Fica Malocadinho Matei o sniper O sniper aqui Dá para a gente avançar Avançam Precisamos entregar essas vacinas Para o pessoal Para o pessoal do Qatar E logo Vamos entrar no posto Encontrar o caminhão E dar no pé Bem entendido Tem gente logo aqui na frente Vou jogar um drone aqui Para dar uma olhada Tem um cara ali Tem outro ali Tem mais gente por aqui Onde tem essas manchas roxas Só as manchas assim Que você não consegue Identificar o que é É porque tem gente Mais um ali Naquela área ali Que não tem mancha roxa Que só tem os pontinhos É porque você já Identificou tudo Onde tem mancha roxa É porque tem a gente Da unidade Sem identificação Então Vamos limpar primeiro O setor aqui Baixa O cara ali Não consigo pegar Aquele cara ali Acho que ninguém vai ver No coco Se você apertar o RB Ele troca de lado Ele troca de lado Na tela Isso pode ser bom Dependendo do canto Que você está mirando De uma quina E tal Tem um cara aqui em cima Um sniper lá na frente Esse cara acha que Vai vir pra cá Cadê o cara daqui? Nossa O cara está ali Viado Bota a carinha aí De novo Descer aqui Quase que ele me viu Tenta pegar aquele sniper lá Aquele lá é brabo Toma Na cabeça Vou pegar mais um drone aqui Eu quero saber Onde é que está O outro cara Dessa região aqui Que eu não estou vendo Alguém sabe Se já passou por aqui A capital Não pode deixar Ninguém ver o drone também Alguém ver o drone Dá ruim Achei Ó Achei todo mundo agora Bora Beleza Calma aí Filho da puta Por que não se reportou? Por que não se reportou? Que ocorre? Os caras tem aqui Filho da puta O cara aqui Vou pegar uma isca ali Aqui vai uma granada De distração pra eles Nossa Peguei na hora Com os caras ali de cima Peguei outro Estou indo para a posição Tentando achar linha de visão Alvo localizado Aguarda certo Alvo marcado Por que não se reportou? Que ocorreu? Por que não se reportou? O que aconteceu? Um cara ali dentro E tem outro cara aqui dentro Isso vai dar merda, o cara tá vindo pra cá O cara viu aqui, ó Calma Caralho, vai me ver Viram, fodeu, agora já era Agora fodeu Mas já era Ataquei 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 Ah, porque eles não estão vendo mais Eles não estão vendo mais Pega os caras aí, ó Porra, outro carro Tá mina aqui Tô plantando uma mina No segundo Ai, ai, ai Vou morrer Que idiota Que idiota Pode deixar, cara, aguenta firme Merda Caralho Como a gente não passou da primeira vez Demorou Anoiteceu As vezes As vezes Os caras dormem E você entra nesses acampamentos Você vê os caras tudo dormindo Ai, ai, você pega eles dormindo logo Já elimina o problema ali Olha quanto o cara ali É só botar pra gravar Que dá tudo errado Fiz uma porrada de missão aqui Tudo bem que eu tô no segundo distrito do jogo ainda Não fui detectar nenhuma Essa daqui Puta que pariu Eu invadi uma base da unidade na O drone tá no céu Na primeira Na primeira Na primeira província Eu invadi uma base da unidade sozinho, cara E não fui descoberto Nem pego por ninguém Agora aqui Acabei de ver um com submetralhadoras Ai, tem outro Totalizando dez Olha, acho que ela dormindo Avistei um alvo com submetralhadoras E aí De novo Toma um show curado Ali, perto do morteiro Vamos mandar um pegar o outro e pegar o de trás. Ele morreu. Isso. Tiro não precisa ser na cabeça para matar não, pode ser no tronco. Com esse são 10 alvos. Acabei de ver um com submetralhadoras. Um mortero, pô. O caminhão que eu tenho que roubar está bem aqui. Mas tem cara em volta. Vamos lá. 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 Indo para posição. Preciso de uma posição melhor. Espere. Me deixe achar uma linha de visão. Certo. Alvo marcado. Alvo localizado. Aguardando. É só mandar chefe. Acabou para esse inimigo. Isso aí Aqui, olha o bagulhete aqui Olha lá, tá vendo? Os caras tudo dormindo Vou tentar chegar lá Vamos lá Peguei, filho da puta Tem um cara ali na frente Do lado do caminhão Não, não tive o silenciador não, tá maluco? Entendido, vou pra você deixar eu achar uma linha de visão Entendido É esse aqui que é o caminhão que eu tenho que pegar Peguei ele, foi abatido Agora só tem os caras da barraca Os caras que estão dormindo lá A gente não pode demorar Porque de noite é melhor de você fazer a incursão Você vai ver esse visto aí, ô Zé Cu Entendido, há caminho Como você acha que vai acabar esta guerra? Porque não se reportou? O que aconteceu? 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 Estou abrindo o fogo Inimigo abatido Pega Isso, porra Matamos todo mundo nessa porra Agora vamos pegar o caminho aqui, galera Vamos embora Catari, aqui é Nômade Temos o pacote que você pediu Vamos entregar ele agora Que bom Direja com cuidado As ampolas de vidro que contém a vacina São muito frágeis Se você fizer uma curva fechada Certo, vou tomar cuidado Câmbio e desligo Bora Que isso Puta que pariu Que isso, cara? O pacote foi entregue Obrigado Os caras da unidade estavam tudo aqui Aquelas vacinas vão salvar muitas vidas Eu cheguei atropenando geral A única diferença entre o Santa Blanca e a unidade é a porra dos uniformes É, é isso aí, galera É uma missãozinha aqui de leve Ghost Recon Wildlands Vou tentar trazer mais algumas outras aí Porque eu gosto muito desse estilo de jogo aqui Jogo stealth O que é isso? Tem gente aqui? Bom Se curtiu o vídeo Deixa o like aí Se não for inscrito no canal Se inscreva Para ver outros conteúdos como esse E eu vou indo nessa Valeu Um abraço Até mais Falou Fui